Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de eu, a avó e a boi Primeiramente quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativar os sininhos das notificações e claro, curtir e compartilhar esse vídeo Finalzinho de novembro de 2019, chegou ao Globoplay a série nacional Eu, a Avó e a Boi É uma adaptação de uma história muito divertida que foi narrada no Twitter em 2017 Sobre a rivalidade de duas senhoras que se odeiam há décadas Quando soube da existência dessa série, eu fiquei muito animado, ainda mais com a escolha das atrizes Que dariam vida aos papéis principais, Arlete Salles e Vera Routes Mas será que funcionou? Infelizmente não, é errar uma mão numa história que tinha tudo para dar certo Para quem não conhece a história, Eduardo Ranzo publicou em seu perfil no Twitter sobre sua avó Que tem uma relação de profundo ódio com uma vizinha a quem ela apelidou de boi Antes o apelido era vaca, mas a avó passou a achar isso meio machista Decidiu que tudo tem limite e mudou para boi O ódio das duas é recíproco e genuíno, como eu falei há décadas Com uma apontando com a outra as coisas mais inacreditáveis Por exemplo, certa vez uma delas caiu em casa, se machucou, gritou por ajuda E a outra ouviu, não chamou ajuda e ainda gravou os gritos para ouvir depois Já em outra ocasião, uma delas precisou de um aparelho de inalação A outra, quando ouviu o aparelho sendo ligado, corria para cortar a energia da casa da inimiga Só para o aparelho parar de funcionar Essas e várias outras histórias malucas estão presentes nesse fio do Twitter Viralizou, chegou ao conhecimento de Gloria Pérez, a famosa novelista Que teve a ideia de sugerir que Miguel Falabella transformasse aquela história tão maluca em uma série de comédia Mas por que a história funcionou tão bem no Twitter e falhou na adaptação gerando diversas críticas? Bom, Arlete Salles como Turandô, a avó e Vera Rhodes no papel de Yolanda, que é a boi Estão bem em seus papéis O grande problema acabou ficando em dois elementos A narrativa e o restante do elenco Na parte narrativa eu achei uma péssima decisão colocar o personagem Rob Lowe Vivido por Daniel Rangel, como o narrador Fazendo as vezes do Eduardo Hans como contador da história É ruim porque eu já vi essa história sendo contada por uma pessoa Agora era a hora de ver a história tomando forma Com as atrizes dando vida a ela e só A cena de introdução, por exemplo Parecia que ele estava lendo todos os tweets daquele filme de 2017 O que além de ser uma forma bem pouco imaginativa de contar a história Queimou diversas situações que poderiam ser exploradas em vários episódios Isso poderia ser contornado se não fossem os personagens ruins Que orbitam a avó e a boi No filme do Twitter em dado momento se diz que apesar da loucura e do ódio entre as duas mulheres Os filhos de ambas se dão bem, se tornaram amigos E teve até um casamento entre o filho da avó com uma das filhas da boi Casamento que, diga-se de passagem, nenhuma das duas fez questão de comparecer Mas por que eu destaco isso? Na história postada no Twitter mostra a ideia que há um ar de normalidade nas duas famílias Com ambas convivendo bem E que a loucura toda estava no ódio daquelas duas mulheres Na série isso se perde, todos os personagens são excêntricos Tentam fazer graça O que acaba diluindo um pouco a loucura da avó e da boi E pasme, elas chegam a ser até figuras de sensatez Se comparadas com alguns elementos presentes ali Celeste, uma das filhas da avó, está noiva há 25 anos E queria comemorar o aniversário de noivado junto com o aniversário do sobrinho Ela é noiva de Edgar Cabelo, um sujeito conhecido por sua vasta cabeleira E por ser dono de um restaurante onde ele deixa cair sempre cabelo na comida Norma, a outra filha dela, é vivida pela atriz Danielle Wins E parece com muitos outros personagens que essa atriz já fez Parece estar sempre chapada e chamando todo mundo de veado O que é até uma questão que fica aí pra comunidade LGBT se isso não é incômodo pra eles Do lado da família da boa, ele tem um lance lá com um dos filhos dela Com um sobrinho e duas senhoras idosas Que é errado de várias formas, até meio criminosas Eu não vou nem entrar muito no detalhe aqui, mas é muito esquisito Ah, e outra questão são os nomes Hop Low, Demi Moore, Matt Gillum, Mary Tyler Praticamente todo mundo na série tem um nome estranho Como se isso por si só fosse engraçado Dica, não é E no fim das contas, com uma narração mal feita e diversos personagens ruins A série perde o foco que deveria ter no duelo daquelas duas mulheres Que deveria brilhar na série, mas fica muito apagado Acabei me lembrando de uma série de 2010 chamada Chique My Dad 6 Estrelada pelo William Shatner, que vinha do Twitter também Um cara fez um perfil com esse nome, onde ele se dedicava a contar as maluquices que o pai falava E viralizou na época Assim como eu, a avó e a boi Essa série também trouxe outros personagens, além do principal, para tentar fazer graça E acabou perdendo-se na sua proposta Será então que devemos deixar as boas histórias do Twitter no Twitter? Fica aí essa questão Outra que também podemos pensar é Será que não está na hora de atualizar certos tipos de humor? Coisas que funcionavam nos anos 90, nos anos 80 Talvez não funcionem mais hoje em dia Curtam o vídeo e compartilhem Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam das redes sociais Albeca72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês